Paz e Groove pra você que acompanha o canal Baixista Católico Eu sou Leandro Ferreira, tô vestindo aqui a minha camiseta Paz e Groove do canal Se você quiser já fica a dica aí, entra em contato Mas hoje eu tô aqui pra te mostrar um review Então falar de um equipamento que eu comprei esses dias, que me ajudou muito E eu faço questão de recomendar, principalmente pra você que ainda não tem ampli Ou de repente não tem um lugar pra estudar, quer mais privacidade É o Vox Unplug Bass É um amplificador de fone, eu achei bem legal Não tô ganhando nada pra fazer esse review aqui Inclusive fica a pergunta, se você gostar da ideia, né? Você gosta da ideia de eu colocar review de equipamento aqui no canal também Posso fazer isso Eu gostei bastante desse equipamento aqui Porque você pode usar ele com fone, ligar direto no baixo Então é uma saída, né? Se você não tem o amplio, se você não quer fazer barulho, estudar de madrugada, né? Eu mesmo levei esse equipamento aqui pra Herculândia Interior do interior do Paraná, lá onde meu pai mora Mil quilômetros daqui Estudei com isso aqui Então me serviu bastante Uma semana de teste Gostei E faço questão de recomendar Então como é que funciona, né? Você liga no baixo E aqui você liga o fone, ó Tô com o fone aqui Então você liga o fone Bem aqui na ponta Onde que você Liga ele Certo? Aqui tem um liga e desliga bem pequenininho E aí pronto Não precisa de cabo, não precisa de nada Isso aqui já tá ligado no baixo Então você já ouve Certo? Qual que é a vantagem disso aqui, né? Ele tem inúmeros recursos legais Porque você tem uma saída auxiliar Você liga um P2 aqui, ó Deixa eu ver se tá enquadrado na câmera Você liga um P2 aqui, ó Então o fone tá ligado aqui Uma saída auxiliar Você liga no celular E aí O que vem do seu Do fone, do celular Olha, eu colocando Errado O que vem do celular Você escuta no fone também Através dessa saída de fone Então você consegue tirar a música Por exemplo É muito prático Muito legal mesmo E olha que legal Tem mais coisa aqui, ó Tem um controle de volume Tem um tone aqui também Certo? E aqui Olha, nem deu tempo De eu mexer em tudo isso Aqui ele controla o tempo também Pelo que eu vi aqui Ele controla o tempo Tempo do quê? O tempo do playback Porque ele vem com Três loops de bateria aqui Então, ó Volume, tone e tempo Playback Achei isso super legal Ainda não aprendi a mexer em tudo Então Deve ter até mais recurso aí Do que eu saiba Mas Eu recomendo pra você aí Que tá Vendo esse vídeo no canal E quer uma Opção mais barata Do que um ampli Cerca de Trezentos reais É o preço de uma placa de áudio Se você quiser comprar Uma placa de áudio Também recomendo Acho legal pra estudar Você não precisa comprar Um ampli Assim que você compra o baixo Você pode comprar Uma opção mais barata Pra estudar em casa Estudar no computador Aqui nesse caso Estudar no celular E ele Esse equipamento É alimentado por pilha Tá Então Você precisa ter a pilha Ele vem com duas pilhas Palito E é só trocar a pilha Você usa aonde você quiser A desvantagem que eu achei Dele É que ele é um pouco frágil Né Você tem que tomar cuidado Não pode colocar a coisa em cima De repente Colocar dentro da bag do baixo E jogar a coisa em cima lá Derrubar a bag do baixo Mas É bem legal Vamos ver quanto tempo vai durar Espero que dure bastante Porque eu preciso Pra estudar Os estudos da madrugada Tirar a música pra vocês Inclusive Estou fazendo isso já Estou preparando O material Do curso online Baixista Católico Dá tempo de você Se inscrever ainda Corre lá Me chama no WhatsApp Vou pôr O número na descrição Do vídeo 11 973747489 Dá pra estudar comigo Toda semana Uma aula nova Que não vai ter Aqui no canal Então fica esperto Dá pra parcelar Super fácil Super acessível Beleza? Espero que você tenha gostado Desse review Se tiver alguma dúvida Escreve nos comentários E bora trocar uma ideia Segue a gente lá No Instagram também Arroba Canal Baixista Católico Grande abraço E aí